Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina, direção geral de Edizio Lima, e a apresentação é minha, Medina Jazad. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo YouTube, né? Você que assiste o nosso programa através da rede YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao primeiro caso no programa de hoje. Darlan, puxa a TAC na tela, no vídeo. Tu vai passar pra gente o seguinte. Eu tô fumando aqui de noite. Escuta aí, ó. Presta atenção, olha pra cá. O couro cobra. Presta atenção, louco cobra. Olha, tá fumando, olha nessa aqui também. Você deve guardar a droga pra mim. Vai procurar que tem. Olha só. Tu confessou até agora pra mim, desomicídio, né? Desomicídio. Eu quero que tu me diga o nome dos caras que tu matou, que eram teus rivais, que segundo tu tava informando, te entregaram. Os caras que te entregaram que tu disse que não gosta de cagueta. Cagueta tem que morrer. Então me diz quem foram os cagueta que tu matou. Rapaz, eu matei o Bad Boy, matei esse Gabriel. Vai pra cá. Matou o Bad Boy, matou o Gabriel. O que mais? Matou o Chacal. Chacal. Chacal é da onde? Vila Funil. Vila Funil. Vila Funil. Chacal. Ladrão? Traficante? Chacal. Era ladrão ou traficante? Chacal. Ladrão. Ladrão. Ele ia roubar lá na toalha. Cara. Matou ele de quê? De faca? De bala? De faca. De faca. Quem foi o outro? Tal de... Pente fino. Pente fino. Qual foi o problema do pente fino? O problema que eu vim com ele. Ia roubar e que ele tava te entregando. Cara. É. Eles te entregavam pra quem? Pra polícia ou pro pessoal lá da... Rapaz, às vezes eles entregavam pra polícia, às vezes eles entregavam pro ladrão lá de cima, lá da crença. Certo. Deixa eu te perguntar aqui. Outra situação. Teve mais quatro homicídios que foram atribuídos à toalha lá na Estoncena. O pessoal, inclusive, tu disse que não fazia questão de esconder porque todos eles que tu matou eram vagabundos. Diz o nome aí do pessoal mais dentro de um a um. Tal de Macacão. Macacão. É mais. Tal de Pelezinho, foi em 98. Pelezinho e 98. Macacão foi em que ano? Que aí foi, parece, em 2001. 2001? Uhum. Certo. O outro. E outro foi um tal de Neguinho também. Esse daí são pequenos da Vila Funil. Neguinho da Vila Funil. Também ladrão. Uhum. Outro entregão. Uhum. Certo. Um ator de quê? De faca ou de bala? Faca também. Certo. E na Rua 30? Na Rua 30 foi só esse Gabriel. Na Rua 30 foi só o Gabriel? Tem outro cara, eu não me lembro dele não. Nunca trabalhava na bancaria lá. Um ator da Vila Funil. Um ator da Vila Funil não tem nenhum não. Tem, restante pra lá. E aí, Maragona. Também não. Mais duas. Só que não são assim de lá não. São mais de fora. Dali de outro. O que mais? O que mais? Tá pra ver. Mais uns dois aí só que não são de lá não. Não sei o nome também deles não. Mas por que tu matou eles? Oi? Por que tu matou eles? Problema. Teve uns caras aí que eu matei que tinham roubado minha mãe. Roubaram tua mãe? Foi. Aí tu foi atrás e matou. Foi na Cidade Olímpica. Na Cidade Olímpica? Não sei o nome deles. Não sei o nome deles não. Qual foi o local da Cidade Olímpica? Lá na Avenida Doura, lá no final. Avenida Doura, no final? Na Serraria? Sim. Deixa eu te perguntar. Teve um homicídio de... Brocados. Ouviu falar? Não. Não tem nada a ver com esse homicídio não. Esse que ano foi que tu matou esses da Cidade Olímpica? Foi? Que ano foi? Em 2010. Quando eu saí no meu primeiro benefício. No meu primeiro benefício tu foi só matar eles? Foi. Bala. Matou de quê? De 30? De 40? De 40? De 8. De 8. De 8? De 8? De quem era o 8? Eu mesmo? Cara, meu. Eu conto em 2010. Eu não sabia que eu saí. Tá. Vai com a conversa. Além dos que tu já confessou. Quem mais? Você te lembra? Rapaz, tem uma porção aí que eu não me lembro o nome não. Não? Não te lembro o nome? Tu matou lá na Estoncena ou na 30? Por ali tudinho, naquelas coisas me amanteijando. Então tu que era o terror lá na área? Em termos de quem queria me aterrorizar. Certo. Mas ali tu dava o toque de recolher, o pessoal lá te respeitava. Ali todo mundo me respeita, eu respeitei todo mundo. É, mas na hora de matar, não tinha pena de matar ninguém. Não, geralmente eu nunca matei um pai de família, um trabalhador. Tu matava vagabundo? É, era. Daqueles que não consideravam. Eu pelo menos ali, porque o curso tá aí preso ali? Porque todo mundo me considera, não apoia o errado, só apoia o certo. Então tu matava só pra poder tirar os caras de circulação? É, era quando você tá aí uma horadinha aqui, tá entendendo? O cara pegar e vir roubar meu vizinho, meu vizinho passa o mês todo trabalhando, tá entendendo? Pra comprar uma televisão, um som com vagabundo vir e roubar. Teu negócio era só vender tua droga? É, era. Se o cara fosse criar problema na tua área, tu dominava. Certo. E dos crimes que tu praticou, que tu te lembra aqui, que tu já confessou, o Loro, o Badeco, qual é a participação do Badeco nesses crimes? Aí, com o serviço aí, eu não sei, não. Então, Badeco, tô conversando contigo agora, como é teu nome? Ismael. De que? Ismael Jesus abriu o campo. Tu mora onde, Ismael? Eu? Morava onde? Morava antes da guarda. Antes da guarda. Tu tem 30 com alguém antes da guarda que eu vim bater pra cá? Não, não, eu vim embora e por lá mesmo que não acordou, se mudou, tá entendendo? Tá, se mudou pra onde? Vai em São Senhora. Vai em São Senhora? Vou. Qual é o nome da tua mãe? Maria da Minha, você já abriu o nome. Certo. Pergunta qual a tua participação nos crimes junto com o Loro. A tua participação que eu tenho com ele é só não sei, Gabriel e isso vai de boa, isso é 6 de homicídio. Não, confessou 10 homicídios. Não, mas é tipo assim, eu confesso 10 homicídios, mas é o tempo, é assim, já rolou mesmo, tem que tomar na Anjo da Guarda mesmo, tomar na Anjo da Guarda, tempo pior. Quanto tu já matou lá na Anjo da Guarda? Eu matou um dois lá, mas se me perguntar por nome, eu não sei dizer não. Tu não sabe dizer os nomes. Não, não sei não. E na Eston Senhora e na Trinta? Gabriel? E... Bad Boy. E Bad Boy, que matou. Faca ou bala? Faca. Tu acha que tu que ajudou a enterrar o Gabriel? Não, não, não ajudou a enterrar ninguém, não. Tu não ajudou a enterrar o Gabriel? Não, não. Você abre essa arma, não. Pera aí, meu compadre, tia calma. Isso aqui é segurança nossa mesmo, tá certo? Mas é que eu não posso sair daqui, não. Pera aí. Viu, Badé? Ou se tu que ajudou a ser matado de faca, não foi ele lá? Foi. Foi? Foi tu que furou ou falou o cobre? Não. Foi tu... Falei eu dar o primeiro aí, meu. E tu me deu o resto. É, né? Certo? Depois vocês fizeram o que com o corpo? Não, deixa eu vou lá jogar no lado, vai de balada. E o que foi enterrado? Eu não achei enterrado, não. Não chegou? Não. Teve um que foi enterrado. Teve um que foi enterrado. Qual que foi enterrado? O Gabriel, mas é que eu nunca tive que enterrar ele, não. Tu enterrou ele sozinho, Loro Cobra? Tu enterrou ele sozinho ou tava com mais alguém? Não, foi eu que enterrei ele. Foi tu que enterrou? Tá certo. E tu só ajudou a matar esses dois? Foi. Não sei onde foi. Não sei onde foi. Não sei onde foi, esses dois crimes? É. Assalto. Não, não roubei não. Roubei uma vez e caiu, porque eu nunca mais roubei também, mas não. Quem era o grupo de vocês lá? Eu não tinha grupo não, só nós dois. Não, tinha um pessoal que trabalhava com vocês lá na frente. Que era considerado. Lá na Itauncena. Quem era o grupo de vocês? Só nós dois. Só nós dois. Só vocês dois? É, nós dois. Vocês querem o cara. Que lê as armas? Não tem arma não. Todo mundo via vocês com arma na mão lá. Não, em 2010 eu tinha arma. Não, agora mesmo, em 2012, olharam vocês lá com arma. Não, não. Bob Esponja, qual era a participação de Bob Esponja? Bob Esponja tá preso. Tá preso? Ah. Mas Bob Esponja era do mesmo grupo? A arma que tinha era dele, ele tá indo com ela. Sim, Bob Esponja colava com vocês? Colava. Colava? Colava. A única lá da 30 que colava com nós era ele. É, ele auxiliou vocês em algum homicídio? Não, não. Mas ele já matou gente lá, não já? Eu não sei. Eu não sei, não sei, não. Sei que o bagulho dele era trafico. Era trafico? Na verdade, ele era trafico. E tu, Badec, vai participar a sua altura com o Bob Esponja? Eu conheci ele mesmo. Eu nunca roubei com ele. Tu nunca roubou com ele? Nunca traficava com ele? Não, não. Só fumava? Eu só fumava, só viciado. Eu não fumava, não tinha. Tá certo. É, como é teu nome completo? Ítalo Rodrigo Sousa Silva. Ítalo Rodrigo Sousa Silva. Certo. Tu mora onde? Eu? Sim. Maiobão foi a Coitata de Lobão. Conjunta de Lobão? Certo. Do assalto, do assalto que teve o taxista, não participou? Não. Que vocês fizeram uma arrastão. Não foi mais evoso. Certo? Me diz aqui uma coisa. Qual foi tua participação no assalto da moto, do roubo da moto? As pedras não deixam isso. A moto só... 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 Só o... Isso aqui é pé aí. Tu que botou a arma? Hã? Tu botou a arma? Não, não. Tu só pilotou a moto? Vocês guardaram a moto no muro da base, não foi isso? Mas não foi a primeira moto que vocês botaram lá. Quantas motos vocês roubaram e botaram lá? Eu vou falar detalhista, senhor. Ah, o único... Os únicos atalhos que eu fiz foi... O taxista que veio me botar com nós roubamos bem aqui. Exatamente. Que vocês... Tu caiu lá na decófia, não foi? Isso, senhor. Exato. Vocês amarraram o taxista, botaram na mala. Eu não... Eu não tava no taxista, não. Eu tava na loja. Na loja. Na loja. Só me diz... Aí essa moto aí, eu peguei ela e agarraram ele, não foi? Eu não... 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 Tu é viciado? Tá viciado? Não é viciado em crack? Deixa eu te perguntar. Lá... No assalto... Do táxi. Eles vieram só te apanhar aqui pra fazer o assalto. Aí tu caiu na perseguição. Por isso. Quem roubou o taxista? Só na real. Eu não... Eu não... Quem roubou mesmo, eu não sei. Eu sei que eu fui o... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E quem fez o assalto? Eu não sei. Porque eu não tava lá. Eu não morava lá. Eu não sei. Tu tem arma? Não. Eu não sei. 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 Era que ele tinha... Bago Elias? Era que ele tinha uma comadre. Sabe que tá na rua da pedra, depois saiu de... Aí ele disse que tinha um 32. Pra vocês fazerem uma parada. Foi. Foi. Eu sou. Depois disso daí. Isso que rolou aqui rolando. Eu não sei. Aqui no... Habitar Lobão. O que vocês faziam aqui? Assaltavam? Traficavam? Eu roubava aqui, como é que é? Quer dizer que aqui vocês eram santírios? O que é que vocês fazem aqui para sobreviver? Vocês não são de trabalhar, vocês são de roubar. Como é que vocês vão ficar aqui só fazendo bico? Minha mãe é sustentar três machos dentro de casa. Com aqueles polentes? Não, os polentes é de Mauro. Tá bom. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem, verdade. . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri